Não dá pra ver se é negro ou se é outro. Parece ser preto aqui. Não, acho que é preto, cara. Ó, o bardo tá vindo. Se eu tirar daqui vai dar vértebra. Não, aqui dá pra arriscar. Ah, virou. Puta merda, não é possível. Espero que ele vai virar de novo. Acho que eu vou chapuletar, hein. Oh, miserento. Volta pra onde cê tá. Aqui eu não sei se dá pulmão. Agora eu vou arriscar. Lá vai. Fogo. O diamantezão confirmado. Deu 157.20. 157? Aham. Tchau. 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 Tchau.